É de teus olhos a luz Vejo o amor, o desejo do meu coração És um poema na terra Uma estrela no céu, um tesouro no mar És tanta felicidade Que nem a metade consigo exaltar Se o beija-flor descobrisse A doçura e a deliquice que teus lábios tem Jamais voçaria as asas trejeiras Morindo em vozeiras e jardins de ninguém Ó luna dos sonhos, ilusão concebida Surpresa que a vida me fez nas mulheres Para o meu coração Uma flor em cor Que abrirás se quiser Uma flor em cor Uma flor em cor Uma flor em cor És um poema na terra Uma estrela no céu, um tesouro no mar És tanta felicidade Que nem a metade consigo exaltar Se o beija-flor descobrisse A doçura e a deliquice que teus lábios tem Jamais voçaria as asas trejeiras Por entre vocês E jardins de ninguém Ó luna dos sonhos, ilusão concebida Surpresa que a vida me fez nas mulheres A do meu coração A do meu coração Uma flor em cor Que abrirás se quiser A do meu coração Uma flor em cor Que abrirás se quiser O meu coração Um coração Um coração Um coração Legenda Adriana Zanotto